Duas belas e poéticas saudações na língua dos Altos Elfos que nos dão um insight único sobre o processo criativo de Tolkien. Michael Vannin, Tolkien Talkers. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do novo quadro do canal TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem este vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Todo o seu apoio é essencial para fazer crescer ainda mais este que é o maior canal tokenista em língua portuguesa, certamente um dos maiores, se não o maior, do mundo em quantidade de vídeos de qualidade sobre o assunto. Neste TT Languages nº 3, analisaremos duas saudações em Quênia que, além de nos darem a oportunidade de entender um pouco mais como a língua dos altos elfos funciona, também nos permitirão compreender algo mais sobre o fascinante processo criativo do professor. Recomendo a todos que não assistiram ainda que confiram o primeiro vídeo deste quadro, que fala exatamente sobre as principais características do Quênia. Adotando um critério estritamente cronológico, analisemos primeiro uma bela frase dita logo no começo dos Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média, quando Tuor passa de Hithlum para Nevrast, pelo portão dos Noldor, com a ajuda de Gelmir e Arminas, do povo de Finarfin, após a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, as Nirnaith Arnoidiad. Mais sobre esse livro nos vídeos aqui em cima e com links na descrição. Eis o trecho em questão. — Mas disse Gelmir, ouvi dizer que tua casa tem o favor do Senhor das Águas. E se o conselho dele te conduzir a Turgon, então certamente a ele hás de chegar, não importa para onde te voltes. Segue agora a estrada a qual a água te trouxe, desde as colinas e não temas. Não hás de caminhar por muito tempo nas trevas. — Adeus. — E não penses que nosso encontro foi por acaso, pois o habitante das profundezas ainda movimenta muitas coisas nesta terra. Anarkálova Tieliana. Com essas palavras, os Noldor deram a volta e retornaram, subindo pela longa escadaria. Anarkálova Tieliana, com a grafia na forma adotada depois por Tolkien, com C em vez de K, significa o sol há de brilhar sob o teu caminho. E é composto por três palavras. Anar é simplesmente sol, como já vimos no primeiro episódio do quadro. Caluva é a raiz verbal cal, relacionada com o adjetivo calima, luminoso, brilhante. E tem o significado de brilhar, de uma maneira mais genérica. O vá é o sufixo formador do futuro. Daí, caluva brilhará. Tieliana, por sua vez, é um pouco mais complexo. A raiz dessa palavra é tie, caminho. Curiosamente, em finlandês, inspiração de Tolkien para o Quenya, tie tem o exato mesmo significado. A ela é acrescentada à forma polida do possessivo da segunda pessoa do singular, teu. Por fim, essa palavra é declinada no chamado caso alativo, com o sufixo n-n-a, ou seja, tie-liana. Essas formas terminadas em na indicam com frequência a direção de um movimento, o local físico ou abstrato para o qual algo ou alguém se dirige. Imagine, então, a luz do sol que brilhará em direção ao caminho de Tuor. Bem poético, não é mesmo? Analisemos a segunda saudação, estilística e linguisticamente bem relacionada com essa. Trata-se da saudação dita por Frodo em seu primeiro encontro com Gildor em Glorion, ainda dentro do condado. Vamos à passagem do capítulo 3 Não é Demais, da Sociedade do Anel. Ó belo povo, isto é sorte além de minha esperança, exclamou Pippin. Sam não tinha palavras. Agradeço-vos deveras, Gildor em Glorion, disse Frodo com uma mesura. Elen sila lumen omentielvo. Uma estrela brilha sobre a hora de nosso encontro, acrescentou na fala dos altos elfos. Acautelaive, os amigos, exclamou Gildor, rindo. Não dize segredos. Eis o erudito da língua antiga. Bilbo foi um bom mestre. Salve, amigo dos elfos, disse ele, inquinando-se diante de Frodo. Elen sila lumen omentielvo. Elen é estrela, com a mesma raiz el de Eldar, elfos, o povo das estrelas. Sila vem da raiz verbal sil, que tem o significado também de brilhar, mas um brilho mais branco ou prateado que cal, que vimos antes. O sufixo a coloca esse verbo no tempo presente, com um sentido mais continuativo. Sila significa sim, brilha ou está brilhando. Lumen, na forma mais completa, sem a vogal final assimilada, é lumena. Vemos novamente a forma na do caso alativo. Lume é hora, tempo, período de tempo. No alativo, neste caso, dá a ideia de na hora, sobre a hora, com aquela nuance de direção de um movimento. A luz da estrela, então, brilha vinda do céu em direção a esta hora, este momento. Omentielvo. Omentie é um encontro de caminhos, uma encruzilhada. Literalmente, o local onde os caminhos trilhados por duas pessoas fisicamente se encontram. A isso se acrescenta o possessivo lve, omentielve. Esse possessivo faz referência à primeira pessoa do plural, nosso, mas de uma forma inclusiva. Ou seja, esse nosso inclui a pessoa que fala e a pessoa que ouve. Ao contrário de lme, L-M-E, omentielme, que seria o nosso exclusivo. Nosso encontro, mas só meu e de um amigo meu, não contigo. Omentielve, então, recebe, por fim, o sufixo o, do caso genitivo, para virar omentielvo, do nosso encontro. O genitivo carrega em si o sentido de posse, de pertencimento. Por exemplo, se temos Varda, a vala das estrelas, esposa de Manuê, Vardo seria assim, de Varda, pertencente a Varda. Juntando todos os elementos, então, temos Uma estrela brilha sobre a hora de nosso encontro. Essa bela saudação tem uma história incrível, que só aqueles que já leram as cartas de J.R.R. Tolkien conhecem. A tradução brasileira feita pelo Gabriel Brum para a arte e letra, até onde sei, está esgotado no mercado. Mas a HarperCollins Brasil deverá lançar uma nova edição em futuro próximo. Eu trago aqui um célebre trecho da carta 205, escrita por Tolkien para seu filho Christopher em fevereiro de 1958, para a apreciação e reflexão de todos. Notem que nessa carta ele usou a forma Omentielmo e não Omentielvo, que chegou até nós na versão de fato publicada na Sociedade do Anel. Um inquiridor, entre muitos, me perguntou sobre o que era O Senhor dos Anéis e se ele era uma alegoria. E eu disse que era um esforço para criar uma situação na qual uma saudação comum seria Elensila Lumen Omentielmo, e que a frase precedia em muito livro. Lindo, não é? Isso apenas reforça algo que já debatemos aqui no canal, que em grande parte o filólogo Tolkien criou primeiro suas línguas, e então procurou criar toda uma história para os povos que as falavam. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do canal. E mais uma vez, considerem se juntar à membership do TT e deixar um valeu demais neste vídeo para dar aquela força ao canal. Nos vemos na semana seguinte. Namária! Namária! Namária!